Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes de esse vídeo iniciar, eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Hoje eu estou saindo aqui de Paial, Santa Catarina com a Pop 110 e esse é mais um vídeo de motovlog, vocês que gostam tanto de motovlog, me pedem motovlog, está aí o vídeo com a Pop, antes que peça, uma x86 está na garagem, está com um problema no freio, vou ter que resolver aquele problema para continuar andando com ela, estou meio curto da grana e vou ter que dar um jeitinho daqui a pouco, daqui a uns dias, mas vamos lá, vamos acelerar a Pop e vocês viram pelo título desse vídeo que a Pop sofreu na subida, isso mesmo, e eu já vou explicar por que ela sofreu na subida. Para quem assistiu meu vídeo anterior sabe que eu desci muito, que a cidade de Paial é um lugar bem baixo, então agora eu vou ter que subir com a Pop e na subida vocês sabem né, a Pop vai, mas não é uma 300 não é uma 160, uma 600 né, é uma Pop né cara, então tipo, agora vai ter decidir e tal, ela vai de boa, ela vai até o 100 por hora, se quiser, se acelerar ela vai sabe, mas o meu problema é na subida, na subida que vocês vão ver o bicho pegar. Podem ver que eu embalei ela, estou acelerando tudo ó, chegou uma subidinha, dica tchau. E aqui tem muita subida galera, muita subida mesmo, então vai demorar um pouquinho para eu chegar em casa. Aqui nada, não saí com pressa hoje tá, mas é... para mostrar para vocês aí, para criar um conteúdo diferenciado, um conteúdo novo aí, vocês que gostam bastante de viagem né, só para vocês entenderem uma noção de como que é o negócio. Que campo de futebol bonito, eles devem alugar por uma nota esse campo aí. Olha as britinhas na curva, tem que cuidar essas britinhas na curva galera. Viu uma curva com as britinhas, com os negócios meio estranho, dá uma segurada, que nem aqui ó. Dá uma segurada, se cuida, porque ó, isso aqui para ter derrubado em moto, é fácil. Inicialmente, nessa estrada que eu estou andando aqui, vai ter umas curvas, vai ter descido e vai ter umas paisagens muito bonitas. Daqui a pouco vai começar a subida de serra, mas, quando eu falo subida galera, é subida mesmo, sabe. Que nem aqui onde eu estou subindo, aqui não é nada comparado. Daqui a pouco para fazer curva é muito boa. Que montinha leve, vai só bicicleta. Vamos lá, vamos ver do que a popinha é capaz. Nem começou a subida ainda. Olha, e ela sobe nessa média galera, 75, 80, 70. Olha a casa lá no alto, deve ter uma visão bem bonita hein. Visão das montanhas. Olha que lugar bonito, você está doido, cara. Perigoso, cara, até se perder de moto para o olhar para as montanhas. Imagina eu subir no alto desses gramados e eu subi lá no alto. Seria muito top. Aqui tem umas paisagens bonitas. Aqui tem umas paisagens bonitas. A vista desse lugar é inacreditável. Que vista meus amigos. Ó, mais pedra aí no asfalto. Agora é que a pop só alegria, ó. A sua descida. Olha aí que massa. A vista é bonita. Tu vê que eu sou um negócio, cara. Eu estava lá no centro de Paial e tinha uma viatura lá. Agora eu estou vindo de Paial e encontrei uma viatura no caminho. Se tivesse de XJ já tinha chamado a atenção. Aí que é XJ, estão salcando nessas curvas aí. Cada copo está uma coisa batendo em mim, não sei o que que é. Que lugarzinho top. Vou acelerar. Cadê a subida? Eu falei que a pop ia sofrendo, aliás, que ele não está sofrendo. Quanta freada nessa descida aqui, hein? Olha a popinha. A popinha se destaca. Cadê a subida? Nada de subida. Olha o curvão que a pop faz. Olha o curvão que a gente está fazendo. No meio de um túnel ali de morro, você já olha e já tem paisagem de novo. É bem dido. Vamos lá. Vamos acelerar. Ficou por ali o trator. Agora aí que eu me refiro, ó. Começou a subida. Galera, deu ruim porque bem na hora que começou a subida ali, falhou minha câmera, tá? Então agora eu vou subir de novo e vou filmar pra vocês. Essa é a vida de youtuber, velho. Foi aqui assim, ó. Falhou mais ou menos a minha câmera aqui ou aqui, não sei. E aí bem onde eu ia mostrar pra vocês que ela perdeu a força. A câmera perdeu as forças. Ela não é que falhou. Tava acabando a bateria, tava com 1% de bateria. E aí eu acho que ela deu um pitim na câmera e se foi. Ficou no 0%. E aí se foi a gravação, velho. Pelo menos eu tenho uma bateria reserva e consegui aqui continuar pra vocês o vídeo. Porque as subidas vão começar a partir de agora. Então não adiantou eu falar... A Pop vai sofrer na viagem e não mostrar o local onde ela... Demora um pouco mais pra andar, sabe? Eu só peguei reta e descida. De novo, ó. Tomara que a próxima subida não fale de novo a câmera, né? Câmera falha, eu fico louco. Olha lá a rua ali, que bonito. Bom, mas agora tá gravando. Nossa, é! Cadê a subida, velho? O caçador de subidas. Sube reta essa asfaltinha ali também. Vê onde que vai parar. Tô só descendo, então daqui a pouco vai ter que subir. Beleza. Vai, velho! Passeou os campings já. Olha o pontezinha que eu gravei no vídeo anterior aí pra vocês. Olha o que que eu falei da subida. Até que subiu bem de quarta marcha. Não reduzi marcha. Olha aquele jeitone. Nossa, paisagem bem diferente aí. Tudo seco. Olha o vento. Que passeio top, hein, galera? Muito top. Comenta muito aí se você curte esse tipo de passeio. Participa aí que em breve eu tô fazendo mais e alguns mais legais ainda, tá? Vou selecionar umas cidades legais aí por aí. Ó, cê foi reduzir marcha. Assim, até que ela sobe bem, sabe? Achei que ia ser pior. É, mas é 60 por hora, né? Vamos lá, papinha. Chega em 70. Vamos ver se é aumentando mais. Já chega? Fica sem fôlego. O que que eu falei, galera? Subida de pop, ó. 60. 60 por hora. É assim, meu? Olha, isso é bizarro que eles cortam só o barulho da correia, galera. Vamos tentar embalar aqui pra subir. Tá na embala, ela foi. E aí Tchau, tchau. Bora, vamos acelerar. Aproveitar a descida. A copinha vai bem. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou, se inscreve, deixa o like, fortalece mesmo. Acompanhe o próximo vídeo que vai ser top demais. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.